Estou aqui na rua Francisco de Santa Maria, número 104. Aqui teve uma obra dessa besta de paliativo, enquanto não acontece a obra aqui no córrego germano. Inclusive, aqui tem canos, para quando a obra começar, ela já poder fazer um ponto de partida, não é isso? O fato é, esse paliativo que aqui está feito, deu problema. Vou mostrar para você, na base do problema, junto com a Marlena aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, rapaz. Esse cano aqui, olha lá. Olha o cocô, mano, o cocô. Fala, Marlena. Isso aqui, quem quebrou foi o próprio trator da empresa que estava fazendo a canalização, tá? A hora que eles tiraram o trator daqui de dentro, o trator saiu por aqui. Conforme saiu por aqui, eles passaram por aí e quebraram. Já saíram daqui e já deixaram isso daí quebrado desse jeito aí, tá? Agora tem que, o que acontece? Olha lá, os canos todos pingando, tá? Não tem, o caso tem ligação, outras casas não tem, tá? Estão cobrando esgoto da gente. A minha casa não está ligada e eu pago esgoto. Aliás, a gente começou a pagar esgoto aqui em setembro do ano passado. E a Sabestas veio fazer isso daqui, tá? E no meio, o fevereiro desse ano, entendeu? Entre fevereiro e março. Aí ela foi embora e até hoje ela não voltou, não terminou o serviço. E falou pra mim que já veio o técnico aqui, que eu acionei. E eles falaram pra mim que não dá pra eles fazerem o trabalho, o restante. Porque pra eles mexerem aqui, a prefeitura tem que vir com a canalização do córrego junto. Porque se eles adentrarem com o trator aqui e mexer, tem casa que vai cair. Tá? Porque eles olharam e tecnicamente tem de oito a nove casas aqui que estão caindo e curvando pra dentro do rio. Caindo. Então, o que a gente vai fazer? Nada? Vai continuar essa palhaçada de novo? Eu tô há trinta anos, mais de trinta anos, pedindo a canalização do córrego do Germano. Aí vem, vai lá em cima, faz uma parte da Baltazar dos Reis pra Filipe Marinetti. Da Filipe Marinetti até a outra rua lá em cima, da Baltazar dos Reis pra lá, certo? Aí fica a Viela do Vale sem fazer, certo? Onde tem barraco caindo dentro do córrego. E fica aqui embaixo, tá? Da Baltazar dos Reis até André de Albeda sem fazer essa palhaçada. Porque isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui é uma aberração. E olha que aqui já veio dentro da minha casa João Dória, Gilson Barreto. Tá? Já veio outros políticos aqui fazendo promessas. Só que quem gosta de promessas é a igreja. E eu não sou igreja e nem sou pátria. Então tá na hora deles mudarem esse sistema aqui, tá? Eu conversei com o prefeito de São Paulo atual, Ricardo Nunes. Falei pra ele desse córrego. Tá? Quando nós estivemos na Haguebe Shopping, onde está sendo construído os créditos da Coab. Tá? E ele falou pra mim que essa obra ia sair. Vai sair quando, prefeito? É isso, cidadão. Resgate o seu poder de indignação. Esse vídeo é pra Sabesp e pra Prefeitura. Sabesp pra ver se a gente consegue, né? Mandar esse cocô. Seguir o caminho dele, ó. Parou aqui o cocô. Ivan, agora é com você aí. Prefeitura, faça o que tem de ser feito. Cidadão, resgate o seu poder de indignação. Junte-se a nós. Dê um like nesse vídeo.